Música Desde novembro que estamos na DNA, assediados na DNA Cascais e tem-nos ajudado com toda a parte do alojamento, digamos assim, da parte do escritório e também com muito na parte de networking e divulgação da nossa empresa, que é fundamental, principalmente agora numa fase inicial. Música Quando a gente quis se estabelecer aqui em Portugal, a gente é uma empresa brasileira, basicamente, e a gente conversou com a DNA e eles falaram, pode vir para cá, vamos dar todo o apoio. Foi um início maravilhoso, viabilizou muito o início da empresa. Música Foi num âmbito do plano de negócios, foi também um pouco contabilístico, não sei, porque eu sou criativa e não percebo nada de contas nem nada de experiência e o Pedro foi incansável. Música Estamos há 15 anos a tornar sonhos em realidade, foram mais de 450 empresas apoiadas pela DNA ao longo destes anos e hoje estamos aqui, felizmente, num formato normal, um formato presencial, parece que já conseguimos ver uma luz ao fundo do túnel após estes últimos dois anos de pandemia, onde a maior parte das iniciativas correram num formato digital, mas hoje sim, sentados à mesa, tivemos a oportunidade de reunir os vários empresários, as mais 30 empresas apoiadas pela DNA Cascais, no ano de 2021. Música É um dia especial e queria aproveitar para dar os parabéns a todos estes empreendedores, mas também deixar uma palavra de apreço, uma palavra especial, para toda a equipa da DNA Cascais, que ainda assim, também, durante este ano de 2021, uns em teletrabalho, outros a trabalhar fisicamente, foi possível continuar a garantir que Cascais continue a crescer, que Cascais continue de mãos dadas entre todos os empreendedores e, por isso, somos uma economia municipal forte, robusta, que cria emprego, que cria oportunidades, que traz investimento para o Conselho e é isso que faz a força da DNA Cascais. Música 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 Música